Amor, pode pegar o Jorge pra entrar na bocadeira? Claro amor, e qual é a sua opção? A gente já conversou sobre isso, Cleiton Deixa de ser careta, Cleiton Tá com ciúmes? Tô nada, só não gosto de você toda prosa aí pra brincar com o Jorge O nome disso é ciúmes, bobão E ninguém chamou o seu fazedor de choquita Cleiton tá boladão É pra você ficar feliz, ela vai brincar com o Jorge Mas a gente vai brincar com o seu Sueli É, acho que o encanto acabou Não, que isso lindeza, o encanto com você é infinito Pega amor Tô indo Jorge, liga Olha, Jorge está pronto O que você vai querer? Me surpreenda Ok, Jorge para a massagem pétalas de rosa Com final turbo ultra plus 3000 Gostei do nome, hein, amiga? Já tô ansiosa, bom? Agora Amor Tô na cozinha Jorge, quantas opções você tem de massagem? Hum Jorge, tem 4.700 opções de massagem Nossa senhora Será que a gente consegue experimentar todas, amiga? 4.700 é muita coisa Mas não custa nada deitar, né? Jorge tem atualização marcada para 7 de fevereiro de 2023 Mais 3.793 massagens serão incluídas Esse com certeza foi o melhor presente de Natal É isso que eu tô falando, Job 2 Ele tá aos poucos tomando meu lugar Você tem coisa na tua cabeça, Cleiton É assim Para com isso, Cleiton Você é insubstituível É, bobo O Jorge é só uma pimentinha no relacionamento Aham Esse troço aí tá ficando mais tempo com esse aí do que eu E que culpa ele tem de você ser mais ligeirinho? Se o seu Robbins jogar a moeda pra cima Antes da cara coroa O Cleiton já terminou Se o Cleiton tocasse numa banda O nome seria PJF PJF? Piscou? Já foi Ele riu O PJ acabou de rir Para de inventar coisa, Cleiton Dessa vez eu vou mostrar pra todo mundo Pira-a-bega O chão tá molhado, Cleiton Isso é ele, Cleiton Soltar isso, Cleiton Ele tá ligando de mim Cleiton, solta Barco inscrito Barco inscrito E o FJ Ultimate Fighting George Biscou? Ele tá Collins Ele tá jogando Uhuuuuh! Fui para o Joby-Doo! Tobe, tobe! Falou para levantar! Uhuuuuh! Engoli!